Os idosos de até 70 anos poderão voltar a frequentar a Feira Livre e o Shopping Center de Três Lagoas, bem como o cinema. Depois de sete meses proibidos de trabalhar na Feira Livre, de frequentar o local e vários estabelecimentos comerciais de Três Lagoas, o Comitê de Enfrentamento à Covid-19 autorizou os idosos até 70 anos a trabalhar na feira, como explica a Secretária de Saúde, Maria Angelina Zucchi. Nessa última reunião do comitê teve um pedido e um plano da Feira Livre, onde solicitaram também a presença das pessoas com mais de 60 anos para atuarem nas barracas, uma vez que a grande parte desse pessoal já tem mais do que 60 anos. Então o comitê aprovou, até 70 anos poderão estar trabalhando na Feira Livre, desde que obedeçam as regras, que é o uso de máscara, a questão do distanciamento, a higienização. São fatores importantes para a prevenção da questão da Covid-19. O Shopping Center de Três Lagoas é um dos pontos em que os idosos até 70 anos poderão voltar a frequentar. Hoje os idosos vão ao banco, vão às farmácias, eles conseguem sair de suas casas. Ficou liberado até 70 anos, inclusive para visitação ao shopping, ou mesmo fazer as suas compras no shopping. Ou seja, os idosos até 70 anos, eles poderão estar frequentando os ambientes que até então eles estavam restritos na sua frequência. Por que acima de 70 anos não, secretária? O comitê entendeu que poderíamos ir liberando de acordo com faixas etárias. Então a princípio até 70 anos, que observo são que esses idosos, eles estão dirigindo, eles estão saindo, e já tem um conhecimento das formas de prevenção, podendo inclusive frequentar as igrejas. E isso será observado e posteriormente então a gente estará avaliando para ver a possibilidade de ampliar também esta faixa etária. O comitê autorizou também o funcionamento do cinema, que ficou sete meses fechado. E nesta quinta-feira o cinema volta a funcionar. Os idosos até 70 anos, inclusive, podem voltar a frequentar o local. Poderão frequentar todos os ambientes. Afirizando até 70 anos, eles poderão estar frequentando todos os ambientes. Mas Ana, aqui vale ressaltar que o fato de estar aberto, de estar sendo liberado até a cidade, não significa que é obrigatório frequentar esses ambientes. Cada um, ele tem o direito de frequentar se ele achar que é necessário, se ele se sentir seguro para isso. Por isso sempre a gente alerta, procure frequentar esses ambientes quando tem um menor movimento, quando não tem aglomeração de pessoas. Estar aberto é uma oportunidade para frequentar, mas a responsabilidade de avaliar o local é de cada um de nós. Não existe melhor fiscal do que uma pessoa empoderada de conhecimento. A pandemia, ela não acabou. Há necessidade de se manter essas regras de uso de máscara, distanciamento, higienização. E cada um tem que avaliar o local que frequenta e qual é o melhor horário. O cinema poderá funcionar com apenas 30% da capacidade das salas e áreas comuns. Além da capacidade, os funcionários devem ser instruídos para a organização de filas, de modo a garantir o distanciamento físico de no mínimo 1,5m entre as pessoas, demarcando o chão com adesivos. O uso de máscaras de proteção será obrigatório a todos os clientes e funcionários durante a permanência no Shopping Center e também no cinema. Quanto ao cinema, secretária, é o momento? O cinema vai funcionar de que maneira? Bom, a regra do cinema já saiu, já faz dias que eles estão liberados. Ele tem regras em relação ao número de pessoas que poderão frequentar e está seguindo a mesma forma que outros municípios. Então, tem que seguir essas normas. Tudo aquilo que está flexibilizado, ele tem regras a serem cumpridas. E todos nós precisamos seguir essas regras para poder frequentar com segurança. descanso. Vamos lá.